Maravilha! Bora lá para essa questão, mas antes, bem rapidinho, eu quero lembrar você que você pode acompanhar todo o conteúdo de química gratuitamente aqui no canal e ter as apostilas com os exercícios que eu resolvo, com a teoria já tudo resumido para você, o link está aqui na descrição. Maravilha? Então, agora sim, vamos embora para a questão. Muito bem, vamos nessa! Olha só, ele deu aqui para a gente um gráfico de solubilidade deste sal aqui, que é o dicromato de potássio, em função da temperatura. Então, está aqui a temperatura e a solubilidade dada em gramas do sal para cada 100 gramas de água. Beleza! Aí ele fala de uma mistura que tem 30 gramas do sal e 50 gramas de água em uma temperatura de 90 graus. Ela foi deixada esfriar lentamente com agitação. A que temperatura aproximada começa a cristalizar o K2Cr2O7, o dicromato de potássio? Cristalizar significa que começa a não dissolver mais. Se ele está cristalizando, é porque ele não está mais conseguindo dissolver e está jogando para o fundo da solução. Então, ele quer saber, dentre essas temperaturas, em qual delas vai começar a não dissolver mais. Então, vamos pensar na ideia que ele deu aqui para a gente. Então, ele falou que tem 30 gramas do sal que foram dissolvidos em 50 gramas de água na temperatura de 90 graus Celsius. Na verdade, essa temperatura aqui não interessa para a gente, porque ele dissolveu. Então, se a gente for analisar, vamos pegar aqui, 90 graus Celsius estaria aqui. Então, se a gente subir no gráfico até aqui, a gente vê que consegue dissolver o quê? 80. 80 é o quê? 80 gramas do sal em cada 100 de água. Se é 80 em cada 100 de água, então aqui em 50 de água, que é a metade da água, dá para dissolver metade da quantidade. Então, eu dissolvo 80 em 100, então eu consigo dissolver 40 em 50. Se a gente só colocou 30, então vai dissolver tudo. Então, whatever, isso aí não importa muito para a gente. Agora, a pergunta é a seguinte. A partir de quando começa a não dissolver mais? Então, a gente tem que pensar assim. Eu tenho 30 gramas desse sal adicionados a 50 gramas de água. Mas o coeficiente de solubilidade, o gráfico, ele é dado para cada 100 de água. Então, o que eu tenho que analisar é o seguinte. Eu tenho que ver se eu tiver 100 gramas de água, se eu tiver 100 gramas de água, quanto eu conseguiria dissolver? Então, aqui é só a gente fazer a multiplicação em cruzes. É lógico que não é totalmente necessário fazer a multiplicação em cruz, se você for mais esperto do que a maioria dos ursos que não hibernam, como as marmotas. Mas, se você não consegue bater o olho rapidamente e ver, você pode fazer a continha igual eu estou fazendo aqui agora. Então, é só ir fazendo a montagem. Aí, você pode simplificar aqui. Aqui, 10 e 5 dá 2 aqui em cima. Então, o x vai ser 60 gramas do sal, certo? Ou seja, se eu tivesse 100 gramas de água, eu conseguiria dissolver 60 gramas do sal. Então, esse seria o coeficiente de solubilidade dessa solução que a gente montou aqui. Então, se eu pegar aqui o 60, olha só, e vier no gráfico aqui, eu vou encontrar esse ponto aqui, que é exatamente a temperatura de 70 graus Celsius. Então, o que quer dizer isso? Se eu estivesse a 70 graus Celsius, eu conseguiria dissolver 60 gramas do sal em cada 100 de água. No nosso caso, a gente tem 50 de água. Então, daria para dissolver 30. Conseguiu me acompanhar? Vamos fazer isso aqui de novo, olha só. Eu tenho 50 de água, na verdade, né? 50 gramas de água e coloquei aqui dentro 30 gramas de sal. Isso aqui é tudo que eu dissolvi nesse 50. Eu quero saber o seguinte. Se eu tivesse 100 gramas de água, quanto eu conseguiria dissolver? Foi a conta que a gente fez. E aí, você pode bater o olho aqui, dobrou a água, dobra o sal. Então, 60 gramas do sal por 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade. Então, para encontrar a temperatura, basta eu olhar o coeficiente de solubilidade. Porque aqui, eu entendo que se eu tiver 100 de água, eu dissolvo 60. Se eu tiver 50 de água, eu dissolvo 30. Então, eu vou olhar aqui no gráfico, Eu vou olhar aqui no gráfico, exatamente o mesmo 60 com 100, que é o coeficiente de solubilidade que a gente encontrou. Então, mais uma vez, se eu tiver 70 graus Celsius, eu conseguiria dissolver 60 em 100 de água. Então, eu conseguiria dissolver em 50 de água os 30. Se eu baixar um pouquinho dessa temperatura, já não vai ser mais possível dissolver esses 30. Então, a temperatura na qual vai iniciar o processo de cristalização, ou seja, não vai mais ser possível dissolver, vai começar a formar coisas aqui embaixo, é 70 graus, certo? Porque a 70 graus, eu só poderia dissolver 30 em cada 50 de água. Baixou um pouquinho, vai começar a precipitar, vai começar a cristalizar. Então, a temperatura aqui seria a alternativa D de dúvida, D de dúvida, D de dúvida. Maravilha! Tomara que você tenha entendido tudo e curtido esse exercício. Eu vou deixar aqui para você, aqui em cima, um outro vídeo que você pode curtir. E aqui embaixo, o link para você adquirir a nossa apostila, acompanhar todas as aulas gratuitamente aqui no canal e ter aí nas suas mãos os exercícios que eu vou fazer, toda a parte aí de resumos teóricos, tudo à disposição para você. Maravilha! Tamo junto e até o próximo vídeo. o próximo vídeo. E aí,